Pessoal, hoje tá chovendo desde ontem, né? Olha lá a saúde. Olha o barulhinho da água na capinheira, ó. Aí não tem como as meninas ficarem... As meninas não, né? A Sofia, pastorana, elas vêm, pisa aqui onde tem essa... Brita? Sei lá o quê. Às vezes quando a Sofia dá louca, vai lá e pisa na grama, ó lá. Ó lá. Aí vai lá, lá naquela casinha. O cachorro do meu tio fica preso, é um pastor alemão. Capa preta que fala, né? Todo preto. Olha lá, ó. Vai lá fazer a arte, caçar confusão. Aí ele tá aqui, ó. Não vai lá de jeito nenhum. Olha a Sofia lá, ó. Caçamos treta. Volta pra cá! Sofia! Sai da chuva! Olha lá, ela me olhando. Olha lá, vem ela, ó. Ela já anda na chuva, ela já vai lá visitar o cachorrinho. Cachorrinho não, não é cachorrão. Olha lá, ela fica lá cheirando. Mas aqui eu tô jovendo, ó. Olha lá. Olha o barulho. Olha lá do lado. Vem, ó. Ela já é bem aventureira. Olha lá ela correndo. Foi lá passear? Foi! E a Júlia aqui, ó. Do lado, ó. Segue a Júlia aqui. Ela não. Ela já é aventureira. Pisa no molhado. Pega a chuva. Agora vai lá pra dentro. Olha lá ela olhando. A chuva, ó. Tá essa chuva assim desde ontem. Ela vai lá lá na chuva. E olha aqui, ó. Ela é muito vida louca. Muito vida louca! Foi lá pra dentro. E olha aqui, tá mais uma aguinha. E é isso. Hoje tá chovendo, tá frusinho. Tá gostoso. Tomar uma aguinha, olha ali. Olha lá a mamãe. Linda da mamãe. Tá passeando. Né, Sofia? Tá passeando? Então tá bom. Fala. Deixa o like, pessoal. Comentário maneiro aí pra gente. Olha lá fazer bagunça. Ó. Vai lá lá na chuva de novo. Não?